Shadow and Bones, ou Sombras e Ossos, criada por Erich Haysenher, baseado no livro de mesmo nome de Lee Bardugo. Conta a história do reino de Havka, que há muitos milênios se encontra dividido em dois por uma tenebrosa barreira. Nesse mundo, não muito diferente da Rússia Imperial, vive Alina Starkov, uma órfã que foi recrutada pelo exército do Kizar para acompanhar os Grishas, figuras mágicas responsáveis por combater as forças malignas. Para vencer a guerra contra o mal e unir seu país, a jovem vai aprender a controlar seus poderes e a confiar em si mesma. Não tem como não lembrar de Game of Thrones, The Witcher com o Henry Cavill, até um pouco de Cursed, e elementos muito fantasiosos e uma recriação de mundo bem legal. De início, eu achei um pouquinho arrastado ali, mas depois ela vai engrenando e fica uma coisa bem interessante. Os diálogos, a apresentação de mundos, a equipe caprichou muito bem, o CGI mostrando barcos e castelos e lugares muito lembrando que ela era vitoriana, um pouco da Europa e também, claro, a própria paleta lembra muito de uma coisa mais de guerra, além de sombria. E o figurino também é muito bom. E a gente acompanha a Starkov descobrindo seus poderes, tendo uma jornada de entender melhor esse mundo e conhecer toda essa maravilha, além de, claro, a ingenuidade dela colocar em situações mais difíceis. E a gente vai vendo que tem uma virada ali em alguns episódios, termina de uma maneira interessante. Mas a série, no geral, prende bem. Se você mergulhar na aventura fantasiosa ali, você compra de cara. Tem muitos elementos lembrando também do Senhor dos Anéis e obras do próprio Tolkien. Então há muito aqui que o próprio autor bebeu da fonte. E eu já pesquisei. Quem é fã do livro, da série de livros, Sombras e Ossos, diz que a adaptação está perfeita. Personagens que vão aparecendo e cruzando o caminho da moça, cada um com interesses obscuros. E aqui esse elemento funciona perfeitamente com o roteiro e a forma que é contada. A ambientação e recriação desse mundo, desperta curiosidades, desperta aquela sensação de o que são essas sombras? Que mundo é esse? Esse outro lado aí se atravessar? O que acontece? Então há alguns personagens que necessitam da Orphan para poderem ter acesso a esse tipo de poder e desse mundo também. Então é bem interessante como que vai se chegando a isso. Cada personagem que passa por ela, a gente pensa que é vilão e não é. Os personagens são carismáticos, os arcos são interessantes de ver. Embora tenha alguns clichês, tem um casal aí que não se entende no começo. Um é de uma raça, o outro é de outra. Eles ficam presos juntos, depois passam por situações que devem gerar um romance. Funcionam. Tem boas coreografias de lutas. Eu gostei muito de como a produção trabalhou direitinho no figurino, em cada detalhe ali da rua, da cidade, dos barcos. O CGI funciona também, entra nas criaturas, como eu falei. Muito brilho, muita cor, cada um usando o poder, fogo, luz. É muito legal e assim, diferente, porque essas séries que retratam essas coisas de época não mexem muito com esse negócio de magia e coisas mais fantasiosas. Eu não lembro de cabeça agora. Porque também ela não é irritante. É uma coisa que é preciso acontecer. Não é gratuita. Os diálogos são muito interessantes também. Se você piscar, você perde alguma coisa relacionada a determinado do povo, como as sombras e cada grupo e raça e se tem mais gente, o que tem além desse mundo. E com certeza é uma pontada na Rússia da época da guerra. As criaturas da noite também, as sombras, causam uma apreensão, um medo. E a gente fica curioso para ver se pode acontecer mais alguma coisa. E o final é muito maneiro. E já renovaram a série para uma segunda temporada não é à toa. Ela prende você. Trilha sonora efervescente, alguns aí com toque sombrio para nos deixar numa apreensão. Há alguns momentos de suspensão. E a gente não sabe quem é amigo e quem é inimigo da Orphan, da Starkov. Quem ali tem interesses nela? Ela pode confiar? E quem ensinar para ela? Vai ensinar corretamente a usar os poderes? Então é interessante até ela ter esse controle. Muito que aconteceu aí recentemente em WandaVision, quando você não tem o controle dos poderes, mas você precisa se conhecer e saber que você recebeu um dom, um presente e tem que saber usá-lo. Aqui o que se discute não é você passar para o outro, e sim o que você tem, o que você ganhou. E não é a pessoa pegando por interesse que ela vai conseguir o mesmo poder que você. Fala também de justiça, de acreditar em algo, fala de inspiração e também de amizade. Ela tem uma amizade ali com um colega de infância que é muito crível. A Jessie May Lee passa essa protagonista interessante de ver, você se importa com ela, a jornada descoberta dos poderes, de enfrentar o mundo, o desconhecido e às vezes ela é ingênua e essa ingenuidade pode custar caro. Então ela fica à mercê de pessoas que ela vai conhecendo e encontrando, mas nem todos são de confiança. Ela se deixa levar pelo sentimento e também manda muito bem cenas mais chaves da série. Eu também gostei muito do Ben Barnes, eu não posso entregar muita coisa dele, mas ele é muito obscuro e interesses ali um pouco estranhos. E eu abro um parênteses aqui porque eu gostei muito da personagem da Daniele Galligan. Ela é carismática, divertida, há bons diálogos entre ela e um soldado que acaba ficando amigos do nada assim. É interessante, eu gostei dela. Eu também gostei do Fred Carter, ele também não posso falar muito, mas o personagem dele promete. Sombras e Ossos é uma baita série, vale a pena você conferir, maratonar de uma vez só. Uma adaptação bem perfeita, como estão falando, eu gostei bastante. É um novo, talvez, Game of Thrones aí. A própria autora ficou com um pouco de medo. Eu li que ela não queria que fizesse a mesma coisa que fizeram o Game of Thrones. Vamos ver o que a Netflix vai fazer aí. Vale a pena dar uma conferida. Boa escena de ação, boa retratação, interessante de ver ali aquele mundo, o CGI funciona, o roteiro é bem interessante, os diálogos são bons. Vale a pena dar uma conferida sim. É isso. Comenta aí se você já tinha visto essa série. Eu fui ver agora, então tô atrasado aí, também. Mas, finalmente, eu consegui ver. Comenta aí o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me dê dicas pra estar falando de outros filmes aqui. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Minhas redes sociais aqui também, esqueci. Um abraço e fui! Tchau, tchau!